Tudo aquilo que está de embaraço na sua vida agora A unção que está... Vem aqui pastorzinho, pega aqui também no manto Eu gostaria que você que está pegando no manto agora, vai dar glória Esse lado vai levantar as mãos pra cá, levanta as mãos pra cá assim ó E vai dar aleluia Se tiver algum demônio vai cair por terra agora Sobre o manto, sobre a unção que está sobre a minha vida agora Eu quero liberar meu pai, quando aquela mulher tocou no manto, meu pai ela foi curada Então Deus amado te peço agora Nesta noite se tiver alguma doença Algo que tenha impedido nesta vida receber Agora, a glória de Deus vai tocar agora Mostra-me tua glória Mostra-me tua glória Deus agora meu pai amado Se tiver alguém morto espiritualmente agora Começa a chacoalhar assim ó O Espírito de Deus vai começar a encher agora Eita Deus, vai quebrar agora toda maldição Toda maldição vai cair por terra agora Eu quebro agora Tudo aquilo que está, toque no manto Toque em Jesus Toque agora meu querido Receba aí Receba, receba Receba, se tiver algum demônio Vai cair por terra agora Se tiver alguma depressão Vai cair por terra agora Eu libero agora Estão só agora Um Deus vai tocar na tua vida agora Dois Tem pessoas que vão cair agora Tem pessoas que vão cair Tem pessoas que vão sentir o toque Tem pessoas que vão sentir o renovo Três Agora Eu libero sobre este manto A glória de Deus Receba a cura Receba o renovo Agora 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 Receba Se você crer agora Dá a glória a Deus Misturado com aleluia Passa por esse lado aqui agora Deixa o fogo descer Deixa a glória queimar Quem tem glória Dá a glória nesta noite Deus vai fazer aqui Deus está tocando Meu Deus Eu estou vendo fogo neste lugar Cadê? Cadê os adoradores nesta noite? Eu estou vendo o espírito da morte Caindo por terra nesta noite agora Quando aquela mulher tocou em Jesus no manto Ela foi curada Eu vejo Deus curando pessoas Esta maldição sobre a sua família Vai cair por terra Tem pessoas que vão cair Tem pessoas que vão receber A glória de Deus O pessoal Elas vão todos pra cá assim Assim ó Vai Assim ó Cante Eu vou limpar agora neste manto Deus Eu tenho crédito contigo Deus Eu te peço agora Espírito Santo de Deus Sobre esta vida agora neste manto Se for alguma doença Se for anemia espiritual Se for algo que impede de ela romper Agora se tiver algum demônio Eles vão cair por terra Porque o manto do Senhor A orla de Deus Onde toca Sai virtude Um O Espírito de Deus está aqui nesta noite Dois Eu estou sentindo a glória de Deus Vai dando glória à igreja Vai dando glória Três agora Eu libero esta unção neste manto Receba agora Receba agora Receba neste manto Receba o toque Receba o toque Receba Receba agora Vai caindo por terra demônio Aonde tiver o demônio Deu pressão Cai por terra Vai caindo Vai caindo agora Olha Deus pegando Olha Deus enchendo Vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo Vai enchendo Espírito Santo Vai Deus Vai Deus Vai 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 comece o tiro agora Eu vejo Deus curando Eu vejo Deus libertando Eu vejo Deus trazendo algo Se você crer As palmas no meu Senhor Jesus Levanta as mãos para o céu É para quem crer Essa semana Estou falando como profeta Essa semana você vai receber O sinal de Deus Deus está aqui Agora em nome de Jesus Todo mal que está sobre a vida dele Eu quebro agora Toda maldição Em nome de Jesus Agora eu vou soprar Deus Se tiver algo Prendendo a vida deste jovem Agora Todo mal que prende a vida do Dadaio Agora quebra o nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu estou vendo Deus trabalhando aqui hoje Nesta noite Essa semana Deus vai te dar um sinal para você Nessa semana Deus vai fazer algo na tua vida Estou vendo meu Deus do céu Estou vendo a glória de Deus sobre este lugar Eu não sei se a paz em Cristo subiu Ou se o céu desceu Mas eu vejo a glória de Deus neste lugar Eu vejo Deus Cadê os adoradores esta noite? Cadê os adoradores? Deixa eu ver no fundo Cadê os adoradores? Cadê? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Deixa eu ver no fundo Deixa eu ver no fundo Cadê os adoradores? Se você é adorador, dê uma rachada de glória nesta noite As palmas, louve ao Senhor!